Boa tarde, queridos! Boa tarde, minhas queridas! Boa tarde, doutor Gustavo, tudo bem? Boa tarde, Lu. Tranquilo. Ô, doutor, tá na moda agora todo mundo falando de anticoncepcional que dá trombose, né? Isso aí, Lu. E como a gente e a Maria vai com as outras, a gente vai falar também. Vamos nessa. Não, brincadeira. É um tema muito sério, tá, gente? Então a gente vai falar porque tem gente falando que o anticoncepcional que tá tomando tá dando trombose. Tem gente que tá parando de tomar anticoncepcional por causa de trombose e ficando grávida. Isso que eu te falo, sem querer. Sem querer, né? Esse que é o problema principal. Vamos saber já já se isso é verdade, né? Se o anticoncepcional da trombose, qual o anticoncepcional seria, e os mitos e verdades de um modo geral acerca do anticoncepcional, a gente vai falar com o doutor Gustavo. Lili Nunes, nossa sexóloga preferida, está na nossa sala. O que você tá digitando aí, Lili? Tô digitando o tema nosso. Nosso tema? Nas suas redes sociais, é isso? Ah, é? Olha o microfone. Tô digitando nosso tema aqui pra chamar o povo. Vem, povo, vem! Entendi. O tema com a Lili, sabe qual que é? O tema é, abre aspas, minha sogra veio morar comigo, e agora? Fecha aspas. Aí, quando eu fiz essa pergunta pra todo mundo aqui, os homens, principalmente, eles fizeram assim, vixi, ai gente, que dói, eu já morei com sogra, foi uma experiência maravilhosa, mas teve gente que não teve. Então, eu quero a tua opinião, através do nosso WhatsApp, que é o 999931366, vai colocando lá, que já já eu converso com a Lili, tá bom? Flávio Fontana, nosso chefe italiani, trouxe uma salada italiana, mas como não pode faltar na culinária italiana, tem que ter o pão, né Flávio? Tem que ter o panino, né? Tem que ter o pão, como é que é? Por isso que o nome da receita é? Panzanella. Panzanella, que é uma salada com pão? É, é uma salada com pão. Salada com pão. É. Gostoso? É. É? Lógico. Vamos ver, né? Daqui a pouco, nunca comi, né gente? Vamos ver. E daqui a pouquinho também eu vou conversar com o Fábio Mestre, que é o nosso querido apresentador do programa Imóveis e Cia, porque hoje nós vamos dar o início oficial ao nosso quadro Transformando a Sua Casa, que nesta temporada será o quartinho da criança. Então, fica ligado que já a gente fala mais. Você que se inscreveu, fica ligado aí. Tem novidades pra você, tá bom? Põe na tela aqui, produção, o nosso Facebook, que tá bombando. De ontem pra hoje, eu quero agradecer o carinho de todos vocês. Olha que bacana, de ontem pra hoje, a gente quase triplicou, eu disse triplicou o número de acessos no nosso Facebook do Vitrine Revista. Foi ontem que a gente lançou o Facebook? Mas vocês são demais, por isso que eu amo, viu? O pessoal tem um carinho muito grande com a gente. Vitrine Revista Londrina é o nome do nosso Facebook, da página oficial do nosso programa Vitrine Revista, tá bom? Facebook.com.br Vitrine Revista Londrina. Você pode assistir de qualquer lugar do planeta, do seu smartphone, tablet, do seu computador, avisar a vizinhança, assistir em tempo real o nosso programa. Então é só passar o link do Facebook do nosso programa e pronto. O pessoal já tá assistindo de qualquer parte do planeta, certo? E lá no nosso Face, a gente colocou algo muito especial pra dividir com vocês. A gente vai gravar o programa do Dia das Crianças, dia 12 de outubro, que é uma quinta-feira feriado. A gente vai gravar esse programa junto com 40 crianças e seus acompanhantes. Então se você quer participar junto com o seu filho, você tem que se inscrever. Se inscreve em como? Primeiro de tudo, entra no nosso Facebook do Vitrine Revista Londrina, curte a nossa página e depois você manda um e-mail para a gente. O e-mail desta gravação é criança, mas você esquece o seu cedilho aqui, e-mail não existe, crianca.arroba.com.br crianca.arroba.com.br Lá você coloca assim, quero participar da gravação do programa especial do Dia das Crianças com a Lu. Meu nome é fulano, o nome da criança que vai comigo é fulano, idade tal e telefone tal. Vai ser super divertido, porque a gente vai gravar esse programa num buffet. Então a criançada vai poder se divertir, você também. Entendeu? Vai ser bem especial. E o buffet é olefantasy. Vai ser muito divertido, tá bom? Mas tem que se inscrever. facebook.com.br Vitrine Revista Londrina Curte a página, depois manda um e-mail para crianca.arroba.com.br com o seu nome, o nome do seu filho ou da criança que você vai levar, a idade e o telefone. As inscrições somente até o dia 27 deste mês, tá bom? Apenas 40 crianças serão escolhidas com os seus acompanhantes. Crianças de 4 a 12 anos. É um grupo restrito. Então, ó, faz a sua inscrição, cruza o dedo, porque a gente divulga o nome dos sortudos no dia 28 aqui ao vivo, tá? Crianca.arroba.com.br Certo? Super Mufato faz bem feito sempre, não faz? E negocia sempre para dar um show de economia para você encher o carrinho. Dá uma olhada. Toda quinta e sexta, os dias de carne do Mufato. É preço baixo ainda mais baixo. Aproveite! Frango inteiro, 3,79 o quilo. Pernil e paleta suína, 6,59 o quilo. Acei e ponta de peito, 8,89 o quilo. Ovo vermelho, 12, é 3,27. Açúcar estrela, 5,6,48. Papel mili, leve 16, pague 15, no Clube Fato, 12,99. Mufato, é barato mesmo. É barato mesmo, corre para o Mufato, viu? Alô, Zona Norte de Londrina. Estamos chegando aí sabadão, depois de amanhã. Amanhã é sexta, né? Depois de amanhã, falei certo, né, doutor? Depois de amanhã, sabadão, às 9 da manhã, até a 1 da tarde, na rua Café Sumatra, ao lado da Escola Municipal Sônia de Bey. Vai ter mais uma edição do Tarobá no seu bairro. Olha aí. Dia 16 de setembro, tem mais uma edição do Tarobá no seu bairro. Dessa vez, será na Praça do Residencial do Café, ao lado da Escola Municipal Sônia Parreira de Bey, região norte de Londrina. Convide seus vizinhos, familiares e amigos e venha participar desta corrente do bem. É diversão garantida para toda a família. E detalhe, tudo de graça. Vai ter brincadeiras para criançada, prestação de serviços, música, brindes e a presença dos apresentadores da TV Tarobá. Anote aí. Tarobá no seu bairro. 16 de setembro, a partir das 9 da manhã, na Praça do Residencial do Café, região norte. Apoio, CNTU e Fundação de Esporte. Realização TV Tarobá. Vai ser muito especial, viu? Conhecer você pessoalmente, tirar foto com você, te abraçar, te encher de beijo. Sábado agora, a partir das 9 da manhã, lá na Zona Norte. Combinado? Eu espero te ver lá, tá bom? Jonas? Foi. Você está bem, querido? Tudo bem, você? Eu estou. Você já morou com a sogra, Jonas? Já, com três. Oi? Com três. Sério, Jonas? Três casamentos, três sogras. Nossa, queria maçã, Jonas. Três casamentos. Agora quebrei, agora parei também. Parou, né? Agora achei o amor da minha vida. Ah, é? Raquel. Olha a Raquel, depois dessa, Raquel. Tem plano assistencial para o amor da sua vida? Tem, tanto é que ela sabe que nós temos o plano e ela usa muito a parte de estética. É verdade, porque ela já não é uma jovenzinha. É uma jovem. Jonas, você vai apanhar quando chegar em casa. Você vai apanhar, Jonas. Estava indo bem até agora, Lili, olha lá. Aí pronto. Mas ela parece uma menina de 35. Ah, está consertando, né? Está consertando. Então, o elo é tão bom. O elo dá assistência também para a estética, né? Faz plástica, botox. Tem aquela questão que eu falei para você, médico, que é a pessoa que precisa de um médico, precisa de um ginecologista, um urologista. Então, o elo, ele não é só um plano de assistência funeral. Ele dá toda a parte para você, médico, odontológico, hospitalar, exames, exames de alta complexidade. E, além disso, também tem a parte odontológica, que eu estou tratando com a doutora Márcia. Deixa eu ver. Lá. Ó, Jonas. É para um homem de 60 anos até que está bom, né? Então, é o que acontece. Então, tem tudo isso. E o plano funeral completo. Excelente. E não tem dentro da região aqui, Rolândia, Cambé, toda essa parte aqui, Biporã, não tem nenhuma empresa que tenha estrutura que nós temos. É verdade. Porque nós temos a estrutura, aquela estrutura, toda a parte funerária, entendeu? Hoje, um funeral pelo elo, se você tivesse que pagar particular, você gastaria em torno de uns 3,5 mil a 4 mil reais. E pelo elo, 49. O elo, 49 reais para 10 pessoas. Você sabe o que acontece? As pessoas ficam surpresas. Como é que pode ser tão barato? É. Para isso, você tem que pegar o telefone 3,3,4,4,9 mil. E ligar. Ligar lá e falar lá com a nossa querida. Adriele. Adriele. Que ela vai dar toda a explicação, porque ela vai arrumar o médico quando você precisar. Você não precisa sair correndo. E lá nós temos, então, para finalizar, temos toda essa parte médica. Temos também aquela parte de consultas, né? Nessa parte toda estética. De beleza. Escola também, profissionalizante. Então, gente, mas liga agora. Liga, então, 3,3,4,4,9 mil. Eu converso com a Adriele e falo assim, Adriele, me passa a lista de tudo que o programa assistencial elo pode me fornecer. A Adriele vai passar a detalhe. Sem limite de idade. Maravilhoso isso. E pode vir para nós carência zero. Se você fizer hoje, amanhã você já pode usar tudo isso daí. E se indicar um amigo, ganha a mensalidade. Ganha uma parcela. Obrigada, Jonas. Deus abençoe. Beijo para a sua sogra atual. Tá bom. Doutor Gustavo, já morou com a sogra? Não, Lu. Não? Não. É? Não tive esse prazer. Doutor. Não tive essa experiência. Melhor. Essa experiência. Daqui a pouco o assunto com a Lili Nunes, nossa sexóloga ali. É. Minha sogra veio morar comigo. E agora? Então, a gente quer que você converse com a gente através do WhatsApp. Dando a sua opinião. Qual que é a tua opinião? 99993-13665, o Flavinho Fontana já tem a dele, já já ele vai falar. Né, Flavinho? Pode ser? Já se fala? Fala, lógico. Então tá bom. Mas o assunto com o doutor Gustavo Turino não é sogra. É anticoncepcional. Anticoncepcional. E trombose. Que tá todo mundo falando que anticoncepcional causa trombose. A gente vai desvendar os mitos e verdades acerca do anticoncepcional a começar com a trombose. Mito ou verdade? Lu, eu tenho que te falar que é verdade. O anticoncepcional, ele aumenta o risco de trombose. Mas existem diversos fatores que aumentam o risco de trombose. Mas o risco é aumentado em quantos por cento? Então, aí tem duas maneiras de eu te falar. Eu posso te falar da maneira que eu quero te assustar. Aí, credo. Ou eu posso te falar da maneira que eu vou te tranquilizar. Eu quero as duas. Vamos falar daqui que eu vou te assustar. Ele aumenta 100% o seu risco. Credo, doutor. Pois é. A maneira como o médico coloca pode fazer você desistir de tomar anticoncepcional. Já desisti. Só que eu vou falar pra você assim. Aí você tem que imaginar qual é o risco de uma pessoa ter trombose. Qual? Então, tem risco de ter trombose? A comparação que eu faço muito no consultório para as pessoas entenderem é assim. A cada 10 mil pessoas, se a gente colocasse 10 mil pessoas no ginásio de esportes. Homens, mulheres, quem quer que fosse. Desde que não tenha nenhum fator de risco, Lu. Aí a gente tem que lembrar algumas doenças mais comuns que trazem fator de risco pra trombose. Pressão alta, diabetes, problemas graves de circulação, aquelas veias tronculares enormes. Quem fuma também, né? O tabagismo, isoladamente, é o principal fator de risco pra trombose. Ah, você tá fumando? Sabia que você pode ter trombose? Quem tem trombofilia, que daí é geneticamente, tem risco de trombose. Então, vamos pegar pessoas normais que não tenham nada disso, tá, Lu? A cada 10 mil pessoas, estima-se que 4 vão ter trombose. É o meu risco. Eu vou dormir todo dia e a noite com esse risco. Isso é um risco de 0,04%. Aí eu pergunto pra pessoa, mas você acha que eu vou perder o sono por causa disso? Não tem mais chance de eu sofrer um acidente na rua, ser assaltado aqui em Londrina, do que ter trombose. Então, 0,04%, esses 4 em 10 mil, é o risco natural que a gente tem. Não tem como diminuir ele. A gente pode aumentar se acontecer alguma doença ou se eu fumar, por exemplo. E tomar um anticoncepcional, quando eu te falo que aumenta 100%, vai pra quanto? Vai pra 8 a 9 em 10 mil. Eu dobrei, 100%. Só que isso é um risco de 0,09%. Ou seja, pode continuar tomando anticoncepcional. E você sabe o que é pior? Que nas redes sociais a gente discutiu em um congresso até esse recente que eu fui, que acabei não vindo aqui. Que é assim, o problema é o que eles não falam. Porque assim, quando a gente tá falando do anticoncepcional, que é um método muito bom, durante 50 anos foi uma coisa ótima pra mulher. E recentemente parece que é uma coisa do capeta. Que todo mundo vai morrer, que é uma bomba de hormônio. E não é bem assim. O risco de uma mulher, se a gente pegasse essas 10 mil mulheres, todas tomando anticoncepcional, tirasse, que seriam 9 em 10 mil pra ter trombose, tirasse o anticoncepcional de todas elas e todas ficassem grávidas, qual é o risco de uma mulher na gravidez ter trombose? É 30 em 10 mil. O risco é 3 a 4 vezes maior de você ter trombose por estar grávida do que por tomar anticoncepcional. E no pós-parto, que é o período que mais muda a nossa coagulação, a coagulação da mulher, o risco é 50. Então assim, é ilógico. As pessoas fizeram um salseiro, e tá na mídia, e tá na televisão falando do anticoncepcional, como se fosse uma coisa horrível. E peraí, não é bem assim. O exemplo que eu dou é sempre esse. Todo mundo pode tomar de pirona? Pode. Não. Não? Tem pessoa que tem alergia grávida de pirona. E se você der pra essa pessoa, ela pode morrer por um choque anafilático. Pior do que o benzetacil, que é comum que todo mundo fica com medo. Então assim, nas pessoas que não podem tomar aquele remédio, o médico não vai dar aquele remédio. Então se chega uma mulher pra mim, que tem pressão alta, que tem diabetes, que tem trombose anterior, que tem tabagismo, que fuma, você vai discutir com essa pessoa qual vai ser o melhor método. Mas simplesmente uma pessoa normal, que chega lá, que não tem histórico nenhum. E aí a importância de às vezes passar com o médico, antes de começar o anticoncepcional, pra saber qual que é o melhor pra você. Então eu posso afirmar que o anticoncepcional, ele pode causar sim trombose. Ele aumenta o seu risco de trombose. Se você não tiver nenhum outro fator, só por tomar anticoncepcional, o seu risco vai aumentar. E estando grávida, o risco de trombose é 30% a mais, e pós-parto é de 50% a mais. Ou seja... Do que tomar o próprio anticoncepcional. Ou seja, toma o anticoncepcional que o risco é menor. Então, aí o que tem acontecido, muitas mulheres estão ficando com medo. Um dos principais motivos, quando a mulher busca um motivo pra evitar, um método pra evitar a gravidez, é chegar no consultório com medo de tomar anticoncepcional. E aí a gente tem que sentar e explicar isso. Veja bem, eu não tô falando que o anticoncepcional é maravilhoso pra tudo. Ele tem efeitos colaterais, a gente discutiu várias vezes aqui o que acontece. Mas todas as medicações, ou tudo que a gente vai fazer, vai ter efeito colateral. E usar anticoncepcional, desde que bem indicado, embora aumente um pouco o seu risco de trombose, vai te proteger ou te trazer outros benefícios, como evitar a gravidez, melhora de ciclomestróces, coisas, que às vezes são vantajosos pra você. E se você tiver alguma restrição do uso da pílula, nós vamos usar outro método contraceptivo que não precise. Então tem um monte de gente parando de tomar anticoncepcional aparecendo grávida no consultório. Porque ficou com medo, porque a amiga falou, de repente, sem querer, vai lá, tá grávida. E tá com um risco de trombose maior. Que o grande problema que a gente fala hoje das mídias são esses. Que todo mundo que fala de anticoncepcional, anticoncepcional, é isso, aquilo. E ninguém fala da gravidez. Pois é. Então, ficar grávida é ótimo pra quem quer, no momento que quer. E também, quantas mulheres grávidas você conhece que tiveram trombose. Ah, nenhuma. E eu tô falando pra você que é um risco muito maior do que anticoncepcional. Então, assim, a gente vai achar mulheres, principalmente pros médicos, assim, olha, tomava anticoncepcional e eventualmente teve um problema. Ou que ficou grávida e teve um problema. Por isso que eu gosto do doutor Gustavo Torino. Porque ele fala aquilo que ninguém fala. É, tem que falar mesmo. Tem que falar mesmo, porque botar a boca no trombone. Isso aí. Obrigada, doutor. Meu Deus abençoe, tá bom? Imagina, doutor. Amém. Você entendeu? Eu vou resumir. Me corri se eu estiver errada. Anticoncepcional causa trombose? Pode ser que sim. Mas o risco é tão pequenininho. Estando grávido, o risco é 30% maior. Pós-parto, o risco de trombose é 50% maior. Ou seja, qual que é melhor, gente? É continuar tomando trombose. Tomando anticoncepcional. Tomando anticoncepcional. Se você não quer ter filho, eu gosto. Se não quer ter filho, agora. Se você quiser ter filho, então para. É isso aí, doutor. Obrigada, doutor. Vem cá, gente. Deixa eu mostrar pra você. Vou colocar... Escolhe um a ele ali. Vai. Escolheu um? O azul turquesa, com a perninha azul turquesa lá. Isso. Vamos ver. Vamos ver se fica bom. Seu óculos tá arriscado, não tá? Tá caindo a perninha, não tá? Que tal esse aqui, hein? Ficou bom? Adorei. Gostou? Gostei. É bonito, né? Eu gostei também, hein? Eu não tinha colocado esse ainda. Olha que lindo esse óculos. Que tal você se presentear com um óculos novinho lá da Ótica Visual do Lago? Pede desconto pro pessoal que eles te dão, tá bom? É só dizer que assiste o programa da Lu que eles te dão desconto na hora. Tem dois endereços. Um na Avenida Bandeirantes, número 790. E outro lá dentro do Shopping Aurora. Uma loja linda, novinha, te esperando. Ótica Visual do Lago. A gente confia. E a gente conhece. Vamos pra cozinha? Vem! Culinária. Oferecimento Gulosina Alimentos. Uma doce lembrança que continua fazendo história. Flávio Fontana. Fala, Lu. Como é que você tá? Tô bem, e você? Eu tô. Marlene, tá bem? Tudo em ordem. Graças a Deus. Tereza, ó. 100%. E a Fatomano? Fatomano também. Também, né? A todo vapor. Como é que é o nome daquela massa que você fez pra mim a última vez? Hilo? São tantas, né? São as perguntas, assim, rancíssicas. É que às vezes eu encomendo umas comidas lá pro Flávio, quando vai ter festa lá em casa, eu falo, Flávio, me socorre. Vai ter duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, eu passo lá e pego. Qual que era aquela última que você fez pra mim? Ah, que era com massa de manjericão, né? Massa de manjericão. Como é que é o nome? É, pois é, sorrentino. 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 Delícia, gente. É, com molho sugo. Muito bom. É que eu tô de dieta e fico sonhando com as massas. Eu sonhei essa noite que uma lasanha corria atrás de mim. Ela ia correndo, ela dura. Então você emagreceu durante o seu sonho. Ai, gente, emagreci sonhando. Por isso que diz que dormir emagrece. Tá vendo como dormir emagrece? Viu, viu? Mas eu emagreci muito. Acordei até a sua. É, é assim mesmo, cara. Flavinho, vamos fazer salada, que a gente tá no desafio da salada. Semana toda comendo salada. E você me traz o pão, não posso comer pão. O italiano é assim, né? Os caras não conseguem comer sem pão. Mais ou menos desse tipo. Tá, se você tá de regime igual eu, você tira o pão. Se você não tá, você coloca o pão na salada. Mas pode colocar um pão de fibra, pode colocar um pão de grãos, um pão integral e tal. É esse tipo de coisa, assim, bacana. Aquele pão que a gente já fez aqui, é super bacana pra fazer esse tipo de coisa. Você só tem que dar uma tostadinha nele. Tá bom? É importante. Vamos começar assim, ó. Vamos pegar aqui um recipiente pra gente colocar um pouco de água. Ó, minha calça tá caindo, gente. Aí ela fala assim, ó, já emagreci. Tá, aqui que você colocou água. Água, um pouco de vinagre de vinho branco, certo? E colocamos aqui a nossa cebola roxa, um pouco de molho, que vai tirar a ardência, aquela forte, né, tal, fodidão dela e tal. E vai dar uma adocicada. Água, vinagre de vinho branco, cebola roxa. É, vamos pra água. De novo água. De novo água. Aí, gente, por isso que emagrece, só tem água nessa cebola. Água, vinagre de vinho branco, de novo. Tá, um pouco. É um pouco. É, é que a gente ia me exagerar, sabe como é que é, né? Tá. Aqui é um pão. Pode usar o pão amanhecido, pode usar o pão italiano. O pão italiano, o pão integral, é, tudo desde que seja amanhecido e se você quiser, você bota ele pra torrar um pouquinho no... Ô, Flávia, vai ficar azedo esse pão? Vai, vai ficar super gostoso. A ideia é essa. A ideia é. Ficar azedinho. Ficar azedinho, né? Tá bom. Uma coisinha boa, né? Coisinha boa. Mais uma vez? Água, vinagre de vinho. Água, vinagre de vinho e tal. E agora a gente vai parar de mexer aqui, ó, e a gente vai deixar o pão dar uma encharcadinha. Flávia, você tá embebedando o pão. Embebedando o pão. Pronto, vamos lá. Deixamos o pão embebedar, a nossa cebola já está enfraquecendo um pouquinho. E agora a gente começa a brincar de verdade. Tomate. Tomate. Picadinho, sem semente. A quantidade aí a pessoa decide em casa. Aí é 300 gramas de tomate, mas na verdade, assim, é facultativo, né? Às vezes eu gosto mais de tomate e tal, não sei o que, aí a pessoa vai. Aí, salsão. Nossa, salsão. Salsão dá um frescor. Adoro salsão. Traz o frescor do salsão. Adoro. Alcaparras. Adoro também. Alcaparras fica super legal também, né? Dá um saborzinho, dá uma salgadinha, né? Adoro. Se bem que sempre tem que lavar essa alcaparra, viu, Duco? Quando for usar, tá? Porque ela vem em sal, né? Alcaparra é uma flor, né? Aí vem em sal. Aqui a gente tá colocando. Eu não lavo não, tem que lavar. Mas fica muito forte o sal. Eu também pego direto, né? Aí se você der uma lavadinha, uma espremidinha nela, sai aquele sal forte e ela fica mais... Você lavou e espremeu a alcaparra? É, eu espremo assim. Tá na mão mesmo. Vamos fazer ali no nosso pãozinho aqui. Tá. Então, peraí. Tomate, salsão, alcaparra e azeitona preta. Azeitona preta. Pode? Ah, não pode ser sal, eu sou de regime. Como é que eu vou fazer sem parmesão na minha vida? Deu, chega. Tá bom. Deus do céu, soa, você vê como é que é? Chega. Azeite de oliva um pouquinho. Azeite. Porque azeite sem azeite não vai, a vida não vai, né? Não, é verdade, a salada é com azeite. Ah, vamos colocar um pouquinho de sal, né? Por isso eu lavar o alcaparra, né? Para colocar mais sal, né? É, porque daí a gente tem que salgar o pão também, aí vai, né? Aqui um pó de pepe, pepeneira. Pepeneira, que é a pimenta. É a pimenta do reino, né? Dá uma mexidinha. Olha que bonita, eu adoro quando mexe com a mão, gente. Ah, e essas coisas tem que ser com a mão, viu? Ah, é lindo. Aí eu acho, né? Você trata a comida com carinho, é bonito de ver. Pega com a mão, é como se a gente estivesse pegando na terra, sabe? Olha que maravilha que já está ficando. Só que praticamente uma poesia, né? É. Aí agora a gente vai pegar lá o nosso... A cebola. A cebola, vamos deixar aqui. A cebola que ficou ali dormindo na água e no vinagre de vinho. É, ela ficou um pouco mais de tempo, né? Quanto mais deixar, menos sabor forte ela vai ter, tá? Mas a gente já pega um pouco aqui e já transfere pra cá. Certo. Não é verdade? É verdade. Olha só que maravilha isso aqui vai ficar. Tá. Essa salada aí, de onde que ela vem na Itália? Na verdade, Lu, existe na Toscana, né? E tem a pulhese também, que tem algumas vertentes aí. Uma usa aquele pepino japonês, outra não usa. Outra usa um pouco mais de algum outro ingrediente, que a outra não tem. A tua nona fazia como? É, desse jeito aqui. Aqui? É, esse daqui. É mais parecido, esse daqui é mais parecido com a pulhese, que é do sul da Itália, né? É, toda aquela região que come muito esse tipo de ingrediente, vindo da terra e tal, é sempre mais do sul da Itália, ou então no norte, mas do lado de lá. Tipo lá perto da região do Vêneto, a Veneza, a La Vietienza, toda aquela região de Lonigo ali, o pessoal come esse tipo de coisa mais da terra, né? Tá. E agora, Lu, olha, o nosso pão... Tá desmanchando o pão. Começou a desmanchar o pão, né? Essa é a ideia? A ideia é essa, a gente começar a esmigalhar o pão aqui, ó. Olha que lindo isso, gente. Que lindo, adoro essas receitas italianas. Essa receita é muito fácil de ser feita, e essa característica é uma característica da comida italiana mesmo, que é simples. Você promete que você não vai colocar muito pão, que eu tô de regime? Muito pão? Não põe muito não. Eu preciso colocar só um pouco de pão pra dar liga, na verdade. Ah, então tá. Tá? Você não vai mudar a minha receita? Eu tô querendo mudar a receita do Flávio aqui de qualquer jeito. Vem aqui pra querer mudar a minha receita. Não pode, sabia? Tá, então eu vou sair daqui pra não ver se colocar um pão de pão. Não, não sai não. Olha, Lu, vem cá. Deixa eu dar um recado, eu já volto. Tá bom, vai lá. Vou sair porque eu não quero ver esse tanto de pão aqui, porque quem não vê... Quem, como é que é? Os olhos não veem e a gordura não sente, né? A gordura não sente, a barriga não sente. Bom, é o seguinte, ó. Você que busca uma vida mais saudável, a boa forma, se preocupa com o seu físico, a Supply Life é uma empresa que se preocupa também com a nossa saúde. Aí inventou um snack proteico que é uma delícia e tem 21% de proteína, que é importante pro músculo, né? E outra coisa, gente, pra comer depois do exercício, no meio da tarde, é uma opção super saudável. Supply Life, procura. Ontem eu fui fazer a compra lá no Mofato da Madre, tem uma gôndola lá cheia de produtos da Supply Life, viu? Tem os snacks, tem a pasta de amendoim, tem a tapioca, tem vários produtos da Supply Life que a gente confia. Supply Life, ok? Já posso voltar, Flávio? Posso voltar, Flávio? Ai, ai, tá bom, Lu. Vou parar de colocar pão, então. Olha só que maravilha que ficou isso aqui, Lu. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você que tá assistindo a gente, com todo o seu carinho, e a gente fica aqui com carinho também, preparando coisas legais pra você. A gente tá no desafio da salada, então segunda e terça, nós fizemos salada pra você comer à noite no seu jantar, com o propósito da gente levar essa semana até sexta, comendo saladas à noite. Ontem, quarta-feira, teve o Chef Kids, que fez uma pizza super saudável, pra comer com salada também, mas você tira a pizza, come só a salada. Hoje, Flávio Fontana, que é o nosso chefe italiano, tá inventando aqui. Inventando não, né? Porque já existe. Não, eu não sou inventor. Não sou inventor de nada. Aí é o Leonardo. Leonardo David, né? O Flávio trouxe pra gente uma ideia de uma salada italiana, que é diferente, né? Eu acho que o grande tchan da nossa semana é você preparar uma salada. Tem gente que fala assim, Lu, eu não sei como é salada. Eu só penso no tomate, na alface só, mais nada. Então, a gente tá te dando várias ideias de saladas diferentes. Pelo menos quatro saladas diferentes essa semana você vai ter. Uma coisa legal, Lu, de falar, pra colocar aqui, por exemplo, raspa de limão siciliano, é raspa de laranja, conforme a pessoa gosta. Então, você pode variar de acordo com o seu gosto. Pô, eu quero colocar gomo de tangerina. Coloca, não passa a vontade. Se não ficar bom, você não come. Mas o negócio é o seguinte, manjericão tem receita na Toscana, vai. Na panzanela Toscana vai as folhas de manjericão, né? Excelente. Então, é gostoso, porque você te propicia criar. Eu acredito nessa refeição na panzanela, porque ela é uma refeição que te traz o carboidrato também, e ela é completa. Porque a gente tem que acreditar na mudança de hábito alimentar, e não no regime. Palmas pro Flávio, produção, porque ele merece. Não é mesmo? Lógico. A questão é essa, você tratar a coisa, porque você nunca mais vai comer pão na vida, aí depois você vai engordar de novo, então? Não pode. Tem que ter as coisas, coma na medida certa, vai ser legal pra você. Por isso que eu te amo. Você vai montar o prato pra mim? Vou. Então, monta dois que a Lili também quer comer. Tá bom. Fabio, quer também? O Fabio também. Não, o Fabio não quer. Ele falou que tem pão, ele tá de regime, não quer. Olha aqui, ó. Ô, Flavinho, monta pra mim, que eu vou mostrar a minha roupa. Vou montar. Deixa eu mostrar. Olha, Deus é justo, mas essa calça, meu bem. Mas ela é confortável, ó. Ela é justa, mas ela é confortável, tá? Eu adorei a barra da calça dela, que linda. Duas cores. Show de bola, né? E a blusa também. É tudo da Elizabeth Hill, meu bem. Elizabeth Hill tá com lançamento na linha básica de calça jeans. Corre pra loja, porque lá tem vários estilos de cos, tipos de cos diferentes que se adequam ao seu corpo. Tá bom? Se ajustam ao seu corpo. E Elizabeth Hill é referência em jeans com marcas de renome. E o lançamento da linha básica é a partir de R$ 99,00, gente. Você pode até parcelar esses R$ 99,00. Mas vai lá na Elizabeth Hill, que fica na Rua Pará, número 1130, loja número 7, quase esquina com a Pernambuco e Londrina, tá bom? E aí, pra compor o seu look, você não pode deixar de ter um sapato maravilhoso, né? Por isso que a Mocassim Calçados tá sempre com sapatos incríveis pra te ajudar a compor o look, viu? Então, você tá um passo da economia na Mocassim Calçados. Parcelamento fácil, rápido. Sete vezes no crediário e dez vezes nos cartões. Mocassim Calçados. São muitas opções de sapato, bota, tênis, rasteirinha. Agora tá fazendo muito calor, né? Cada sandália linda que tem lá, gente. Corre. Londrina, Cambé e Rolândia. Mocassim Calçados. Três lojas pra te atender super bem, tá bom? Mocassim, você é um passo da felicidade. Vamos comer, Flávio? Olha aqui, Lua. Que boca foi feita pra comer. Um pratinho para você. Aqui, ó. Um pouquinho de azeite que não pode faltar, né, Lua? Não pode. Aí. Tá aí. Só isso? Vamos lá, né? Você não tá de regime? Você falou que você tá de regime. Você começa a reclamar das coisas que eu faço? É isso. No ar, vou passar por mim. Ai, que linda essa salada, Flávio. É, pode comer mais, tá? Se quiser depois, né? Aquela é tão engordativa. É, é que você não viu nos bastidores o que acontece. Quando tu dá um intervalo, tu... Ah, 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 ah. Hum. É boa. Que jeito diferente de comer salada. Adorei. Vai ver aí. Deixa eu cagar o salsão aqui. É bom. É bom. Hum. Delícia, Flávio. Flávio, tudo que você faz, eu adoro. Obrigada, meu querido. Deus abençoe você. Deus abençoe muito você, tá bom? A nossa. Fica aqui pra gente bater papo sobre a sogra. Legal. Por que papo sobre a sogra? Porque a Lili Nune já está sentadinha aqui. O assunto no próximo bloco é... A sogra veio morar comigo e agora? A gente quer saber a sua opinião, tá bom? Escreve lá no nosso WhatsApp, que é o 999-93-366. E ainda hoje a gente vai dar o start na nossa campanha. Tá transformando sua casa. A gente vai transformar o quartinho do seu filho. O Flávio está aqui, a gente vai conversar sobre isso já já. Porque a gente vai escolher essa cartinha a partir de hoje. Fica ligado, já vem.